Insetos, além de baratas e escorpiões. Esses são os problemas relatados pelos moradores de 15 bairros que continuam sofrendo com a falta do recolhimento do lixo em João Pessoa. A coleta não foi regularizada e o lixo acumula nas ruas trazendo muitos transtornos. Uma semana se passou e os problemas continuam. No bairro do Rangel, os moradores não aguentam mais o mau cheiro. A gente que mora desse lado aqui, o mau cheiro, quando tira aquele mau cheiro, desce o caldo na porta. A comerciante está fazendo de tudo para não ter o estabelecimento literalmente invadido por insetos. Chega estava assim preto entrando, então eu tive que ficar jogando aqui para poder ver se as moscas não invadiam o ambiente. E todo esse lixo está acumulado bem próximo à venda de frutas e verduras. Mas não é só o bairro do Rangel que está nessa situação. Telespectadores da TV Tambaú relatam que o problema continua em vários pontos de João Pessoa. Uma questão que afeta a saúde pública. A coleta é apenas uma etapa e quando nós temos esses resíduos, principalmente os orgânicos, eles exalam cheiro e todos os animais que precisam dessa alimentação, eles vêm para perto e proliferam várias doenças. É um problema de saúde pública para a população. Desde a última quinta-feira, com o fim de um dos contratos para a coleta de lixo, os problemas têm aparecido numa área que corresponde a quase 30% da capital paraibana. Segundo a Enlu, um contrato de emergência foi firmado, mas ainda será necessário um socorro para enfrentar o problema. Isso porque a empresa que foi contratada de forma emergencial fornece apenas equipamentos para a coleta. Nós ainda não estamos com a frota completa. Nós estamos aguardando a chegada de mais cinco veículos novos, esse final de semana, para completar a frota e assim a gente conseguir dar conta. Perguntado se há um prazo para o problema ser finalmente resolvido, o superintendente da Enlu não estipulou uma data. Eu não posso estipular prazo porque em função do desgasto desses carros, a gente tem trabalhado, continua trabalhando de manhã, de tarde e de noite e a gente espera no menor prazo, no menor espaço de tempo possível, deixar a cidade novamente no padrão que estava antes. Enquanto isso, moradores de João Pessoa precisam conviver não só com o lixo, mas também com todas as consequências da falta de algo básico para se viver com dignidade. Corpião, escorpião, miudinho assim, vem de monte. Como foi dito aí na reportagem sobre o aumento no caso de picadas de escorpiões, só este ano.